Quem fala é o Japa aí, ó Mais uma entreguinha aí, ó Pra série Entregas Difíceis Não sei se vocês podem ver ali pelo retrovisor ali O rapaz levantando os fios Né? Levantando os fios ali porque no... A rua é curta A gente vai ter que andar aí uns... Acho que quase uns 600 metros aí Até o final ali Pra fazer a entrega na escola ali, né? É Aqui no Rio de Janeiro é assim, ó Você acha que... Que aqui no Rio É fácil o negócio? Isso aqui tem que... O cara tem que ter paciência Saber andar de ré Tem que ter uns ajudantes bons, né? Porque sem eles... Também não chega a lugar nenhum Cai dos fios aí Quando chega no fio ele bate ali, ó No baú Daí ele tem um bambu Não sei se vocês conseguem ver Ele ergue Joga o bambu O fio pra cima Só a gente ir É, pessoal Isso aí, ó Mas tá certo Pauzeiro é assim, ó Pauzeiro Não tem essa Não tem onde a gente não entra A gente entra em qualquer lugar Carro do outro lado ali, ó Como vocês podem ver Sempre tomando Cuidado aí Cuidado com as laterais do baú, né? Pra não pegar nessas... Não sei se vocês estão vendo ali, ó Aquelas... Aquelas sacadinhas ali, ó É um perigo Dali o baú fica meio torto Pega ali naquela sacadinha ali, ó Olha só o carro ali, ó É Por onde a gente tem que passar Mas tudo na tranquilidade aí Sem se apavorar A gente chega lá Mas é isso aí Vou continuando aqui Devagarote, né? Vamos que vamos Pauzeiro é isso Pauzeiro Não tem onde a gente não entrega Mas é isso aí Vamos ficando por aqui Terminando aí o servicinho aqui No Rio de Janeiro E tudo de bom!